One Punch Man Quem ia imaginar que essa websérie, né, não é nenhum anime, um manga Imprimir, impresso, né Impresso, quase que eu falei imprimir Impresso, que feito websérie, o cara escrevia lá na casa dele, desenhava e tal E fez um sucesso absurdo, né Ele conseguiu uma equipe desgramada, eu vou colocar o trailer aqui embaixo dessa vez Porque é do canal oficial da Bandai, então não vai ter bloco e não vão tirar o trailer Assiste, tá muito bom o trailer O cast que o cara chamou pra fazer, tem cara do Hunter x Hunter, do Tiger and Bunny A Lenda do Santuário, o filme do Cabral do Zodíaco A equipe tá muito apelona Pelo que eu vi do trailer, ele tá bem fiel ao que a série representa Ele usa o cenário extremamente detalhado e bem feito, assim E o principal muito mal desenhado, assim Então tá bem fiel, assim Eu li a série, eu gosto muito, eu recomendo que vocês leiam e vejam o anime É muito engraçado, mas é coeso, ele consegue fazer isso, né Ele faz um personagem que ganha com um soco só O nome já diz isso, né O One Punch Man E ao mesmo tempo ele mostra a consequência do que é você ganhar com um soco só Ninguém nem faz ideia de quem ele é Ninguém dá valor pra ele, né Os feitos deles vão pra outras pessoas Porque ele ganha muito rápido as lutas, né Então ele acaba se tornando irrelevante pro mundo dele, assim Então é bem engraçado Não vou me prolongar muito, né Eu acho que pelo trailer e pelo que eu sei que a série é Se for ser uma adaptação fiel, não aqueles casos que acontecem do mangá acabar o anime jogando fora o que o mangá tem Vai ser sucesso, sim Eu daria um 8,5 Talvez se eu tivesse visto mais material, infelizmente eu só vi esse trailer da Bandai Não vi mais imagem, não vi mais TV Se teve eu não encontrei Então, 8,5 Vejam o One Punch Man, se você gosta de dar umas boas risadas, né De uma história emocionante Eles usam bastante os outros personagens pra causar emoção Porque com ele, né, um soco acabou Então, eles mostram outros heróis fortes com dramas Eles têm as histórias, né Praticamente o One Punch Man não é o foco, né Você nem sabe o nome dele, se eu não me engano, é brincadeira Dá pra saber ou não Você não sabe muito da história dele Mas é engraçado, assistam a Punch Man E assistam, divirtam-se E até a próxima